Seja o que for, é revoltante o que vocês estão querendo fazer. A senhora está convidada para a nossa festa desta noite. A gente vai festejar o começo da queda desse... dessa pessoa que a senhora está defendendo. Há de ser muito interessante para a sua reportagem. Eu acho que não vou poder ir, João. Porque eu vou deixar esse lugar o quanto antes. Pois vai logo. Vai para o diabo, preste. Vai para o quinto dos infernos. Não vá embora, não! Para!